Fala pessoal, meu nome é Elton e eu sou daqui do Rio Grande do Sul, eu sou aluno do curso do Marcos e eu comecei há três dias e já fechei um cliente graças à aula do Marcos. Ele te ensina um passo a passo incrível e ainda o suporte é essencial para o meu crescimento e eu estou apenas começando em três dias, já consegui um cliente que me pagou R$1.600. Valeu Marcos, muito obrigado, curso top demais, um abraço.